Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber se ela pensou em você e como ela pensou, tá? Número 1, pai algum. Número 2, mãe Yen-san. Para quem já teve relacionamento, já foi casada ou já morou junto com essa pessoa. Casada ou casado. Opção 3, a mãe é manjar. Opção 4, o pai é o chasse. Para quem nunca teve relacionamento sério, tá? Alguém que você quer ficar, alguém que você está conhecendo, alguém que você já deu uma ficadinha aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? E também tem o nosso site com dicas de banhos, dicas de simpatia. É igorsilva.com.br. Está na descrição do vídeo também. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, meu pai Ogum. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Vamos ver aqui. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Para que você possa receber sempre, em primeira mão, todos os nossos conteúdos aí. Deixe o seu like. Opção 1, pai Ogum. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. E como ela pensou. Traz a energia dessa pessoa para cá, hein? Então, pessoal, o pessoal aqui do número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, essa pessoa já pensou sim em você no dia de hoje. Pensou no ciclo de vocês. Pensou em ter uma estabilidade com você. Você pensou em ter uma movimentação para resolver uma questão entre vocês. Essa pessoa aqui sabe que para vocês dois passarem para uma outra etapa aí, é necessária uma mudança. E essa pessoa pensou hoje em você com energia de mudança, tá gente? Essa pessoa, ela realmente, ela entende que ela não consegue se desligar de você. O destino realmente está dizendo para essa pessoa que vocês têm um relacionamento com uma ligação mais forte do que ela pensava. Ou seja, para muitas de vocês é uma relação kármica, onde ambos não conseguem abrir mão um do outro, tá? Aqui é muito complicado para vocês ficarem longe um do outro. Porque vocês estão sempre conectados de uma certa forma. E essa pessoa pensou sim com essa energia que eu estou te falando. Pensou com essa clareza. Essa pessoa hoje está entendendo mais como funciona a sintonia de vocês. E por isso, para muitos de vocês, essa pessoa quer um novo caminho, quer uma nova oportunidade com você. Porque está tendo consciência realmente que não consegue ficar longe da sua energia, de você. Por quê? Porque vocês se completam. Vocês precisam um do outro. Então a energia é muito forte. Por mais que essa pessoa queira viver uma outra história em algum lugar, fazer qualquer outra coisa, você está muito ligado e não é tão fácil, como essa pessoa imaginou, de levar a vida dela longe de você. Por isso, essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa vai se movimentar. Acreditando ainda que você ainda tem aquele amor por ela. Essa pessoa vai demonstrar uma paixão. Vai demonstrar um desejo ainda por você. Para ver se você consegue entender que essa pessoa ainda quer você na vida dela. Veio uma oportunidade onde eu vejo essa pessoa querendo agarrar para ter algum tipo de benefício com você ainda. Ou seja, essa pessoa ainda deseja ter você na vida dela. Pensou em você com essa energia. E está pensando em vir atrás de você. Para simplificar tudo, essa pessoa ainda, ainda entende que vocês têm caminhos juntos, tá gente? Essa pessoa ainda acredita que você está na dela, assim como ela ainda está na sua. Porque aqui, sinceramente, um fica pensando no outro, tá? A energia é muito forte para vocês terem uma reconciliação. Vem uma nova oportunidade para vocês tentarem se entender novamente. A sorte está ajudando vocês. A espiritualidade, de certa forma, está ajudando vocês. Não é ilusão da sua parte. Ainda há caminho para vocês dois ficarem juntos, sim. Aqui existe a possibilidade de ter um relacionamento sério ainda entre vocês dois. Se a pessoa vai manifestar esse interesse para você, por você e para você, vai vir momentos positivos onde vocês vão conversar para tentar se acertar novamente. Vem aí um período onde vocês vão tentar uma reconciliação. Vão tentar ainda ficar juntos. E isso vai ser muito bom para ambos, tá? Aqui a energia de acerto é muito grande. A energia para vocês se acertarem é muito grande. E vejo aqui sucesso para vocês equilibrarem essa situação de vocês. Essa pessoa aqui, ela estava totalmente parada. Faltava clareza porque ela não sabia ainda o que realmente sentia ainda por você. Ela não entendia se era carência ou se era arrependimento. Hoje não. Hoje essa pessoa está com mais clareza e ela entende que o que ela sente por você ainda é amor. E por isso, por esse esclarecimento na mente dela, ela vai agir. Ela vai agir com transparência e vai realmente querer corrigir esse desencontro de vocês. Porque essa pessoa aqui tem amor, tem desejo, tem tesão, tem vontade. E ela entende que há caminho ainda para vocês ficarem juntos, cara. Aqui realmente, ela pensou em você hoje com essa energia. É uma energia muito forte. É uma energia de desejo, de amor. E a confusão que estava na mente dela realmente está passando. Porque hoje ela sabe realmente que tem total capacidade de viver esse relacionamento com você. Claro que depende da sua parte, né? Mas ela pensou sim em te procurar, pensou em te trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva para que vocês possam sim se acertar e ter uma relação sólida. Ou seja, essa pessoa tem sentimentos por você. Ela quer acabar com esse afastamento, com esse bloqueio temporário que vocês tiveram aí. Igor, mas já tem muito tempo. Não importa. Mas essa pessoa está querendo corrigir. Está pensando nessa possibilidade sim, tá? E veja ela querendo ter um novo início com você. Na carta Pagem de Ouro fala o seguinte. Muitos de vocês vão receber algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem vinda dessa pessoa aí. Por quê? Porque ela já pensa em fazer isso. Porque ela tem o desejo de ter uma reconciliação com você. E ela aguarda uma oportunidade para poder dar um passo ainda maior. Ou seja, essa pessoa hoje, hoje, ela está pensando demais em você como energia de reconciliação, como energia de desejo. está com mais compreensão dos fatos e sabe realmente qual é o seu verdadeiro valor, tá? A energia aqui está muito boa para vocês terem um acerto. Tá bom? Essa foi a opção número um do Pai Ovinho. Se você acredita no que foi falado aqui, se você acha que combinou, ou se você acha que também não combinou, porque são várias energias, assista o Montinho da Manhã Sam, ou se não combinar também o Montinho da Manhã Sam, se você quiser uma tiragem só com a sua energia, o WhatsApp está na tela do vídeo. Tem a promoção também de cinco perguntas, o WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. E também temos também os nossos trabalhos espirituais, tá? São trabalhos feitos para a área do amor, abertura de caminhos também, muita gente gostando. Eu vou começar a botar os depoimentos aí no ar, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome na corrente de oração para que o Pai Ogum abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos agora para a opção número dois, a poderosa, maravilhosa Manhã Sam. Também é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Nós vamos saber se ela pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Obrigado aí a vocês que estão seguindo, estão compartilhando os vídeos, estão deixando o seu like, gratidão a todos, tá? Pessoal, eu leio todos os comentários. Estou vendo tudo. Canal Enigma do Oriente. Epa, rea, salve Manhã Sam. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Vamos lá. Pensa na pessoinha. Salve Manhã Sam. Então, pessoal. O pessoal que escolheu o montinho da Manhã Sam aqui, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, pessoal, se essa pessoa pensou em você, pensou com muito amor, tá? Pensou na distância que vocês estão um do outro, também vocês estão afastados aqui, e ela pensa em se movimentar com rapidez. Por quê? Se a pessoa hoje está com um ponto de vista diferente, e ela vai te fazer alguma revelação inesperada para trazer uma transformação na vida pessoal de vocês aí. Se a pessoa aqui está pensando em você com uma paixão imensa, tá, gente? Não posso negar, se a pessoa está pensando em você com amor, com desejo, ainda. A carta do carro nos remete que essa pessoa que está pensando em se movimentar, de novo, fala em movimento. Se a pessoa está pensando sim em te procurar, está pensando em falar alguma coisa para você que vai trazer uma rápida revolução na história de vocês aí. Aqui, gente, para muitos de vocês, essa pessoa vai se declarar ou vai te fazer um pedido que vai te deixar realmente fora da casinha. Por quê? Essa pessoa ou ela vai propor para você ficar junto com você novamente, ou ela vai propor uma outra coisa aí que vai te deixar muito feliz. Independente do que seja, essa pessoa aqui, ela vibra a uma energia de querer você ainda, tá? É o que essa pessoa aqui está querendo, pensou em você, pensou com uma energia de quem está querendo uma volta, uma reconciliação, querendo estar juntos, e vai aproveitar qualquer tipo de oportunidade que vier ter com você, tá? Tá aqui a energia de resolução de obstáculos. Eu posso te falar ainda na carta sete de paus aqui que essa pessoa vai tomar uma decisão forte aonde ela vai ter coragem, tá? De chegar para você e falar o que ela tanto quer falar. Ela já planeja isso, tá? Ela vai tomar uma posição, ela vai tomar uma decisão que vai te deixar feliz, tá? Falta pouco. Essa pessoa pensou em você com uma energia de apego, com uma energia de vontade de te procurar, com uma energia gostosa de sexo, de paixão. Os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa está com ciúme de você. Sei lá o que você anda fazendo aí, mas está mexendo com essa pessoa. Essa pessoa fica pensando no término que vocês tiveram. Fica triste. Ela quer mudar essa energia desse término. De novo, fala que ela está planejando alguma coisa para poder chegar até você. Aqui, gente, essa pessoa tem amor por você, tem desejo por você e vai tomar algum tipo de atitude para poder resolver a situação de vocês aí. Ela já está com coragem para fazer isso, tá? Aqui eu posso te falar que vem uma estabilidade da parte dessa pessoa em relação a você. Ela pensa, sim, em trazer uma segurança afetiva para você, aonde vai trazer uma relação sólida para vocês. E não vai ficar só no pensamento, não, gente, porque desejo e vontade e atitude está saindo aqui que essa pessoa tem para fazer isso. Então aguarde os próximos dias aí que essa pessoa vai te surpreender. Por quê? Ela está pensando em você na carta do sol, posso falar? Ela está pensando em você como energia de amor, como energia de sinceridade. Ela vai agir com sinceridade, com amor, para ter o sucesso que ela tanto deseja com você. E vem aí bastante alegria para os seus caminhos ao lado dessa pessoa aí, tá? Então não é ilusão da sua parte. Logo, logo, você e esse ser humano aqui estarão juntos, tá? Pode ter certeza que a Mãe Açã está te dizendo que aqui haverá uma resolução com rapidez referente a essa pessoinha que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Ela vai tomar algum tipo de atitude. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Mãe Açã te abençoe. Coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você deseja, que fiquem ao seu lado, que conquiste as coisas. E, se essa tiragem não combinou com você, participe da promoção das 5 perguntas. São 5 perguntas respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. As respostas são dadas no mesmo dia. Jogamos também baralho cigano, tarô, jogamos buzzes e fazemos e desfazemos qualquer magia. Principalmente na área do amor. Canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. E agora, para quem nunca teve relacionamento sério com essas pessoas aí, a opção 3 é da Mãe Emanjá. Você vai pensar na Mãe Emanjá, vai pensar na pessoa, vai entrar numa sintonia com a Mãe Emanjá, e nós vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando que a tiragem é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo, ou alguém que você já deu uma ficadinha, mas nada sério. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. traz a energia desse ser humano para cá e vamos agora desvendar isso aí. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Será que essa pessoa pensou em você, gente? Vocês estão gostando do canal? Deixem aí nos comentários. Pessoal do número 3 da nossa poderosa Mãe Emanjá aqui, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou sim, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que já vê você de uma forma diferente, ela pensa em ter uma relação sólida com você, ela pensa em equilibrar as coisas. Sendo que ela sabe que para equilibrar as coisas com você, ela precisa mudar alguma coisa na vida dela, esquecer o passado e seguir a vida dela em frente. É o ponto final. Se a pessoa acabou de se desligar de alguém ou está se desligando de alguém ou está querendo se desligar de alguém para seguir a vida dela adiante com você. E isso ela o fará. Essa amizade, essa pessoa entende que a amizade que tem por você é muito grande, tem já possibilidade total de virar amor, porque essa pessoa já está realmente pensando nisso. Vocês têm um relacionamento, uma sintonia incrível, tá? Sintonia de outras vidas, relacionamento de vocês. Veja essa pessoa ter uma conversa franca com você onde ela vai te revelar realmente um desejo que ela tem em frente a você. Isso vai te trazer uma harmonia ainda muito maior e um equilíbrio. Por quê? Provavelmente essa pessoa vai fazer algum tipo de declaração para você ou vai revelar alguma coisa que ela deseja da sua parte que vai realmente fazer você ficar bem feliz. Na carta do louco, eu posso te dizer que essa pessoa aqui, ela está se libertando de alguém ou acabou de se libertar de alguém, como eu acabei de falar, e ela vai se aventurar com você, ela vai aproveitar essa oportunidade, vai querer viver o agora com você sem pensar em nada, sem cobrança, sem nada. Porque essa pessoa necessita de ter felicidade na vida dela e ela vê realmente a felicidade em você. Carta das estrelas, a carta da estrela fala o quê, gente? Essa pessoa ama a sua energia, ela pensou em você realmente com muita sintonia. Por quê? Vocês têm uma conexão maravilhosa. Quando você pensa nela, ela também pensa em você, a sintonia aqui é incrível. Essa pessoa entende que você é a pessoa que pode realizar ela no amor. Eu vejo ela com muitos sentimentos por você. Vejo que haverá uma conversa entre vocês onde vai fazer essa pessoa tomar atitude depois dessa conversa e ela vai te revelar alguma coisa que vai te trazer muitas alegrias. Depois dessa conversa, você vai ter uma vitória com essa pessoa. Ou seja, para muitos de vocês, nessa conversa, essa pessoa vai se declarar ou vai te pedir em namoro, ou vai pedir para ficar com você. Alguma coisa vai realmente acontecer após essa conversa que vai deixar você mega feliz. Vejo você realmente partindo para outro patamar. Carta 9 de copas fala que essa pessoa, você e ela, terão um encontro íntimo. Aqui vai ter uma satisfação amorosa para ambos e vem aqui realmente celebrações, felicidades, vem uma paixão sendo realmente retribuída. Aqui vem felicidade e harmonia ao lado dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Essa pessoa está travadinha, mas ela vai destravar, as coisas vão fluir. E aqui a tendência é total de vocês ficarem juntos. Essa pessoa pensou em você hoje com uma energia de amor, com uma energia de vontade de estar junto, de vivenciar a vida dela ao seu lado. forte, né? Muito forte essa tiragem aqui que a mãe e a mãe já trouxeram. Essa pessoa aqui quer ter você na vida dela. Essa pessoa quer ter um relacionamento com você, não quer ficar só na amizade, né? E você está de parabéns. Eita, Salma e a mãe e a mãe já para trazer essa revelação para você. Coloque o seu nome nos comentários, o nome da pessoa que você ama, o nome das pessoas que você quer, que realmente fique bem na vida. Peça a mãe e a mãe já com fé que a mãe e a mãe já abençoe a todos, tá bom? canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho do Pau e Chosse ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Esse é o canal Enigma. Bom, a opção quatro é do Pau e Chosse. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, sério. Alguém que você está conhecendo, alguém que você vai conhecer ou até mesmo alguém que você já tenha dado uma ficadinha aí. E você quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traz, traz. Vamos ver. Salve, Pau e Chosse. Será que essa pessoa pensou em você? Pessoalzinho do número quatro. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pessoal, essa pessoa pensou em você? Sim, pensou. Pensou com medo, entendeu? Por quê? Essa pessoa tem que fazer escolhas e ela tem medo de te perder se demorar muito a fazer essa escolha. Mas eu vejo ela pensando realmente em equilibrar as coisas, tá? Ela sabe que ela tem que fazer uma escolha. E aqui, o que eu posso te dizer é que essa pessoa está pensando em escolher você. Seja qual for a escolha que ela tiver que fazer, ela vai escolher você. Por quê? Porque ela entende que está no caminho certo para alcançar os objetivos dela. Que é ter felicidade e êxito com você. Essa pessoa, ela está solteira agora, ou está ficando solteira, e vai querer um compromisso sério com você. Depois de uma conversa que vocês vão ter, tá? Eu vejo essa pessoa demonstrando mais conexão, ela aos poucos se soltando com você e revelando realmente o que ela deseja. Na carta 8 de copas, eu posso te falar que essa pessoa aqui vai seguir adiante com você e vai deixar o passado de uma vez por todas para trás, tá? Porque ela quer renovar a vida dela, ou ele quer renovar a vida dele, e quer uma estabilidade, e quer ter felicidade. E a felicidade de ter um amor pleno, essa pessoa sabe que pode ser com você. Por que que eu falo isso? Porque essa pessoa, ela gosta de estar com você, ela acredita que encontrou o amor da vida dela, entendeu? Só que é uma pessoa reservada, não fala. Porém, vai vir uma notícia, uma mensagem dessa pessoa que vai trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa aqui, gente, ela vai agarrar a oportunidade que tiver para ter um relacionamento com você. Por que que eu falo isso? Por que essa pessoa te vê como uma pessoa especial? E ela está tendo mais compreensão das coisas que o destino está ajudando ela a viver a história que ela sempre quis viver. Então, essa pessoa já faz, realmente, na mente dela, imaginações, projetando vocês juntos, tá? Essa pessoa não quer ficar só na amizade com você. Essa pessoa já está gostando de você, por isso ela tem medo, mas ela acredita muito que vocês vão ter celebrações juntos e que vocês vão se satisfazer juntos. Vocês vão realmente viver uma história de amor. Não vai ficar apenas nesse período de amizade. Essa pessoa é encantada com você. Para muitos aqui, é relacionamento kármico, sim. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar falando sempre isso, mas aqui eu não posso negar. Vai ter uma harmonia entre vocês aí, um equilíbrio. Acalma o seu coração. Você e essa pessoa vão ficar juntos, tá? Essa pessoa já pensa nessa possibilidade total de ter um relacionamento com você. A carta da Imperatriz fala para a gente que essa pessoa te acha uma pessoa especial. Ela, quando pensa em você, ela pensa com amor, com desejo. Ela pensa no seu encanto. E isso faz com que o que ela sente por você já aumente, entendeu? Então, aqui, você não está tendo ilusão, não é imaginação sua, essa pessoa tem sentimentos por você que vejo ela demonstrando isso com mais intensidade. Eu vejo aqui vocês tendo uma relação. Ao longo prazo, vocês vão ficar juntos por muito tempo, tá, gente? Para a maioria das energias. Essa pessoa aqui não está vindo para brincadeira na sua vida, não. Essa pessoa está vindo com a intenção de fazer a diferença. Ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Obrigado. Obrigado. E até o próximo Roger, aqui. E até o próximo retour house. Obrigado.